Fala galera, estamos aqui no Gênesis para mais um super evento. Desta vez estamos aqui em uma batalha épica de Tiranossauro Rex versus um grupo de Dilophosaurus. Será que iremos conseguir sair vitoriosos perante a toda essa batalha insana que irá ocorrer? Não sei, estamos aqui nos preparando e vamos ver se iremos conseguir. Tá todo mundo agachado aqui ó, só quero ver galera. Tomara que a gente consiga né, pelo menos dá algumas mordidas, porque pelo que parece serão 3 ou 4 Rex e vai ser insana essa batalha. Eu vou deitar aqui ó, já está se aproximando, o que foi? Ó, 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 bem na tua cara aqui eu posso te ameaçar, ó, aqui ó, isso, vai embora. Sai de fininho aí ó, vou te procurar no meio da batalha. O pessoal já está iniciando aqui os ataques, vamos lá. Tem 3 aqui, o outro eu não sei onde tá. Ah, tá lá longe lá ó, lutando com o Dilophosaurus sozinho. É X1. E eu tô bem aqui ó, tentando me aproximar, vamos ver. Ó, ó, foi, 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 foi. Ó a mordida, ó a mordida. Aí, 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 não, não. Tá, beleza, beleza, não veio. Ó, 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 eita. Voltei pra cá, beleza. Vamos lá, vamos se agachar. Ó, ele tá bem ali, o outro Rex branco tá ali lutando com mais alguns Dilophosaurus. Ih, um Dilophosaurus já caiu. O outro tá bem na minha cola aqui ó. Vambora, vambora, vambora. Ah, e eu achei que ele não tava olhando pra mim. Ó, agora, 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 agora. Aí, mordi. Ah, tentei, tentei, galera, tentei. Ah, caiu mais um, velho. Já tão deitando vários Dilophosaurus. Tá difícil a coisa, galera, tá difícil. Mas a gente vai tentar vencer. Ali tá tendo mais algumas batalhas. O bom é que a gente poderia tentar, de repente, fazer com que um Tirannossauro Rex mordesse o outro. Mas eles tão bem separados, isso dificulta bastante. Ó, ele tá bem aqui, ó. Não sei se ele me viu. Eu acho que ele me viu. Ó, vamos ver. Nossa, tá muito próximo. Pronto, saiu correndo já. Ok, vamos ameaçar. Estamos com poucos Dilophosaurus aqui. Já caiu, acho que é a metade. Ih, caiu ali. Coitado dele, velho. Ai, ai, ai. O outro quase se foi também. Tá, vamos ficar agachado. Tentar pegar aqui um ângulo. Ó, aquele Rex preto ali. E tem o branco ali também. E tem o marronzinho mais pra lá. Aqui não tem nenhum... O cara olhando pra mim já, velho. Ó, ameaçou? Ameaçou, vai... Ui! Ai, não, 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 não. Nossa, quase. Quase, velho, quase. Opa! Olha, olha aqui. Olha aqui. Aí. Já dei a mordida, beleza. Acertei. Aí. Aí, mordi. Beleza. Saí. Aí, ó. Conseguimos algumas mordidas já. Tá valendo. Eu acho que aquele ali, o branquinho, tá bem ferido. Ó. Ó, 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 ó. Foi. Ó o outro aqui. Ai, ai, ai. Toma. Ai, não. Me acertou. Me acertou. Nossa, tomei mordida. Tá ficando perigoso. Ai, ai, ai. Me afastei, me afastei. Beleza. Vamos deitar aqui agora. Nossa, velho. Vou ter que recuperar. E o outro tá olhando pra mim lá. Ah, ele deitou também. A batalha tá insana agora, galera. Eu tô aqui deitado. Tem um me protegendo aqui. Dando um cover. Eu tô com... Um debleach. Daqui a pouco eu posso me levantar já pra lutar. Ó, passou aqui um dilinho. E aí, dilinho? Ó o filhote aqui, velho. Do nada. Olhem! É o meu papai! Eu vou tentar dar um ataque sinistro aqui nesse branco. Ele tá bem machucado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Opa! Tá todo mundo agachadinho, né? Deixa eu me agachar também. Ah, tem que tentar pegar ele. Ia ser bom até agora que eles estão tudo juntinho. Aí, ó. Ó, 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 ó. Ai, quase. Aí, ficou na costa. Não! Eu ia tentar fazer o cara morder o branco, mas não rolou. Mas tudo bem, galera. Vamos esperar pra terminar aqui pra ver como é que ficou o round. Beleza, galera? Vamos nos preparar aqui para o próximo ataque. Serão dois rounds mesmo. A gente presenciou o primeiro ali. Infelizmente, a gente não conseguiu vencer. Mas vamos ver se agora a gente consegue. Se eu não me engano, serão dois rex, eu acho. Ó, chegou aqui um Dilophonçauro. E o resto vai ser dilo. Acho que dessa vez a gente consegue. Tá tendo uma briga aqui do lado. Aí, galerinha. Round dois aqui iniciou. Vambora. Já tô ouvindo gritaria aqui dos rex e também dos nossos dilos. Eu acho que eles estão por aqui, ó. Ali, ó. Tô vendo já o meliante. Vou voltar os dois aqui, ó. Ah, eles estavam escondidos. Estão com medo? Ó, já vou correr aqui. Já vamos cercá-los. Aí. Mandei uma ameaça. Ó, tem uma carcaça aqui até. Ou, tem um Dilophonçauro que já caiu aqui, ó. Já foi pro limbo. Já vamos tentar cercar e morder um deles. Vamos lá, chegar mais perto. Ó, ó. Ó, 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 ó. Vamos ficar agachadinho aqui. E eu acho que um rex mordeu o outro. Aí, ó. Ai, ai, ai. Caraca, quase, quase, quase. Calma. Opa. Ai, acabei gastando demais. Ó, tem um vindo correndo. Tentou morder ali. Boa, deu um drible. Ok. Vamos tentar aqui. Só esperar um pouquinho eles ficarem de costa. Daí a gente vai. Ó, tem um que tá olhando pra mim ali. Beleza. Vamos nos aproximar aqui na cautela. Lembrando que a gente tem a arte da guerra. Ao qual a gente fica com a paciência aqui. Um decosta pro outro. Ó, a estratégia. Muito bom. Parabéns. Ao qual a gente tem a paciência aqui ao nosso favor. E aí, quando der, a gente ataca. Ó. Aquele ali, ele sabe. Vou pegar. Nossa, velho. O cara veio mesmo. Aí, 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 aí. Mordi. Aí, beleza. Mordi. Mas infelizmente o nosso amigo ali que se sacrificou. Acabou recebendo a mordida do Rex. Deixa eu me afastar um pouco. Beleza. Falta de paciência. Aí, tem alguns aqui ameaçando. Nosso clã já tá diminuindo. Mas eu acho que vai dar bom. Vamos se aproximar agora um pouquinho mais. Ó, já tô mordendo ali embaixo. Tomou mordida. Beleza. Ó. É aqui, galera. É aqui. Deixa eu girar um pouco. Ó. Olha só. Aí, ó. Aí, ó. Foi. 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 Toma. Mordi. Beleza. Consegui dar um ataque, ó. Feroz. Já tão desnorteados os Rex aqui. He, he, boy. Beleza. Vamos esperar ele girar. Assim que ele girar, a gente vai, ó. Ó. Tô muito colado, velho. Agora, agora. Aí, aí, aí. Agora, 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 agora. Aí, mordi. Beleza. Boa, 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 garoto. Ó, 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 ó. Mordi. Ó, o cara me acertou. Como? Não, 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 não. Não, não, não. Olé. Girei. E, opa. Caraca, hacker, velho. Maluco hacker, velho. Que bugada que ele deu. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Haha, muito bom. Mas a gente conseguiu agora dar várias mordidas. E, bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. Infelizmente, a gente não conseguiu. Aí, daqui a pouquinho vai aparecer o resultado aí da batalha insana. E, valeu. Não esqueça de deixar o seu like e seguir aí o Genesis, que tá tudo na descrição, que é o servidor aí brasileiro de The Isle. Valeu. Fui. Ah, eu soube aqui que o nosso time venceu, então. Agora sim, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri